Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, meus amigos, cartões Elo, mais uma bomba aí no mercado com os cartões Elo. Já não bastasse a Elo retirar os benefícios ilimitados, agora a Elo reduz ainda mais os benefícios do seu cartão. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, anunciamos na live um dia antes da divulgação que a Elo estaria fazendo e depois nós publicamos a nota que a Elo deu nos nossos grupos, nos nossos redes sociais e agora aqui pelo canal do YouTube. A Elo já vinha fazer algumas reduções de benefícios, não sei se vocês se lembram, quando a Elo lançou os cartões Elo Diners, a Elo tinha acessos ilimitados ao Lounge Key. Logo depois a Elo mudou o programa Lounge Key para o Priority Pass digital. E aí os cartões Elo Diners passaram a ser clientes diners com acesso ilimitado ao Priority Pass. E a Elo colocou o Advantage VIP Lounge, chamava-se antigamente a Elo Advantage VIP Lounge, no aeroporto de Congonhas. Os acessos eram ilimitados para os cartões Elo Diners e Elo Nankin. Depois a Elo veio e retirou os acessos ilimitados do Priority Pass, mantendo os cartões Elo Diners com oito acessos às salas VIPs do Priority Pass. Logo em seguida, mais uma bomba veio a Elo em retira os acessos ilimitados à sala VIP Advantage VIP Lounge. Acaba o acordo entre a Elo e a sala VIP Advantage. E por fim, dia 1º de agosto de 2023, a Elo também reduz os acessos de oito acessos ao Priority Pass para quatro acessos ao Priority Pass. Observem a queda desse cartão e o rumo de benefícios que este cartão tinha quando foi lançado para o dia 1º de agosto de 2003, aonde chegou. E se não bastasse tudo isso, a retirada dos acessos ilimitados, colocando acessos limitados, a Elo retira o chip de viagem internacional. Ou seja, além de tudo isso, mais benefícios são retirados. E não para por aí, tem mais retiradas e mais retiradas. A partir de 1 de agosto, os benefícios Edu 12 Minutos, Zen Club, Voucher Wi-Fi, Proteção Lar Senior, Tranquilidade, Salavipe Congonhas, Chip de Viagem Internacional, não farão mais parte da nossa cesta de benefícios. Se você possui algum deles, aguarde as alterações, acesse seu perfil site Elo e escolha outro que combine com suas necessidades. Observem que a Elo retirou o Eduk, 12 Minutos, retirou o Zen Club, retirou o Voucher Wi-Fi, não tem mais, tirou o Proteção Lar Senior, eu usava esse serviço de residência muito bem, eles retiraram Salavipe de Congonhas, que é a Advantage, e o Chip de Viagem Internacional. Ou seja, vamos buscar toda essa história, né? A Elo tinha acesso ilimitado ao lounge aqui, mudou para o Priority Pass, ok? Tudo bem. A Elo tinha acesso ilimitado ao Priority Pass, maravilha. A Elo tinha Chip de Viagem Internacional. A Elo tinha ilimitado acesso à Elo Advantage. A Elo tem hoje somente 4 acessos à Salavipe do Priority Pass. E todos esses outros benefícios que tinham também foram retirados. Ou seja, agora vamos buscar as anuidades dos 3 cartões diners, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Caixa Econômica, 12 de 91,67, R$ 1.100,04. Bradesco, Elo, Diners, 12 de 124, R$ 1.488. Banco do Brasil, 12 de 108, R$ 1.296. Ou seja, dos 3 aqui, a caixa é a anuidade mais barata. Depois do Banco do Brasil e por fim o Bradesco mais caro. No entanto, o do Bradesco, o Elo, Diners, o Bradesco, ele se mantém com acesso ilimitado pago pelo Bradesco, a salas VIP Ambar Lounge nos aeroportos do Brasil. Além também de acessos exclusivos às salas Lounge Bradesco e também a sala VIP Club em Brasília. E agora com 4 acessos no Priority Pass. Já o Banco do Brasil apenas acessos ao Priority Pass, 4 acessos. E a caixa também apenas ao Priority Pass, 4 acessos. Então dos dois aí, Banco do Brasil e caixa, o Bradesco é o melhor neste momento. Mesmo a anuidade sendo um pouquinho mais cara, ele tem aí mais regalias de benefícios em salas VIPs do que o Banco do Brasil e a caixa. Mas eu trago para vocês essa analogia para que vocês vejam que desde quando vem sendo reduzido os benefícios desses cartões, as anuidades não acompanham a redução e sim o crescimento dessa anuidade. O Bradesco recentemente alterou de R$1.260 para R$1.488. O Banco do Brasil, que era R$1.090, foi para R$1.200 e tararará que vocês viram aqui agora. R$1.296. E a caixa, quando lançou esse cartão, aparentemente foi a única que não teve mexida com esse cartão desde o lançamento. Mas também não agregou nada mais ao cartão. E a gente observa que a Elo, ela veio para fazer uma disputa de ganhar mercado ao público de alta renda e depois ela divulga uma nota à imprensa que eles estão voltados a buscar o público C. Ou seja, eles não querem o público B, A. Eles querem o público C, D, E. E aí você faz uma analogia. Por que a Elo está fazendo isso daí? Porque, gente, o cliente da classe C que eles querem buscar não é exigente. Os caras pagam a idade, pagam a tarifa, pagam juros, que não está nem aí para os benefícios. Talvez nem saiba que tem esse Elo Flex, que tem esse Edu de benefícios, que tem chip de viagem, que tem Wi-Fi. Então, é um público que não busca para o conhecimento que é o seu cartão. Então, a Elo Sabendo Diz, com certeza, ela vem aí mirando nesse público porque é um público que não dá trabalho para eles. E já o público de alta renda que vocês viram aí é aquele público mais exigente que querem buscar mais e mais e mais, né? Não está bom só o Wi-Fi, tem que ser o Wi-Fi mais o cabo do Wi-Fi. Não está bom só o chip de viagem, tem que ser o chip de viagem com transferir urbano, né? Não está bom só o cartão de plástico, tem que ter um cartão de metal. Então, esse público busca por mais, ele busca mais informações, ele busca mais conhecimento. E a Elo, talvez, não esteja gostando ou não esteja conseguindo manter, né? Esse segmento aí, porque é bem concorrido aí no mercado dos cartões Master e Visa e Amex. Pois bem, chegando ao fim desses benefícios que a Elo acabou de divulgar aqui, realmente acaba sendo um cartão que não tem, pelo menos para mim, a vantagem de mantê-lo. É um cartão que, para mim, não tem mais vantagem de manter. Porque, gente, até oito acessos, você acaba até aguentando, né? Mas quatro acessos, Caixa e Banco Brasil, acaba não valendo mais a pena ter esses cartões. Pelo menos para mim, Leandro, esses cartões aí acabam sendo um cartão comum, como qualquer outro. Então, já que é um cartão comum como qualquer outro, que vamos buscar pela menor anuidade. Só para deixar claro para vocês que a partir do 1º de agosto, tudo isso que eu falei aqui vai acontecer, né? Vocês vão perder os benefícios dos cartões que vocês têm. Principalmente quem usava a sala de vantagem em Congonhas, que usava com frequência e limitado às vezes, não vai poder mais. Então, a sugestão para vocês é ter um cartão que tenha acesso, se possível, ilimitado, como a caixa econômica, como, por exemplo, o Cicred, que tem o Black ilimitado, anuidade de 720, o Niprime, que virou o Cisprime, anuidade de 750, ilimitado também, né? O Cicob Black Marriage, 750 anuidade, ilimitado também. O Niprime, vizinfint, ilimitado também, anuidade de 996, limitado no Dragon Pass e no Lounge Key, né? Então, são alguns cartões que eu trago como referência para vocês pegarem aí com a cooperativa de vocês, ilimitado, e você não teria dificuldade em, por exemplo, onde aceita o Priority Pass, existe a grande chance de aceitar o Lounge Key também, né? Então, são raros os lugares que não aceita o Priority Pass com o Lounge Key ou o Lounge Key com o Priority Pass. Então, seria um backup para vocês aí, uma solução de imediata para não perder os seus ganhos que você vem tendo aí com as suas viagens e usando as salas VIPs. Então, a sugestão que eu trago para vocês é reduzir esse custo para um cartão de uma cooperativa que você teria ainda mais vantagem ainda, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal, nós temos vários vídeos de todas as cooperativas, inclusive parceiros CIS Prime para vocês, caso queira. Aqui pelo canal, Cartões de Crédito e Outra Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para o Rodrigo Santos, um grande abraço. Marcos Matheus, um grande abraço. Flávio dos Anjos, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.